Um dia após o término das comemorações dos 68 anos da fundação de Moarama, o Tribunal de Justiça do Paraná presenteia o município com o retorno do prefeito Celso Pozobon ao cargo. Celso estava fora da prefeitura, cautelarmente afastado, desde 16 de setembro de 2021. De lá para cá, foi uma grande e árdua caminhada travada numa verdadeira guerra judicial para conseguir retornar ao cargo. Para tanto, seus advogados primeiramente conseguiram derrubar até a caçação pela Câmara, lembrando que os dez vereadores votaram contra Pozobon. Enquanto era caçado, ele já estava afastado, pois seguia investigado por lavagem de dinheiro, corrupção passiva e formação de quadrilha na justiça criminal, sendo denunciado, virou réu. A luta principal dos advogados era no intuito de que Pozobon tivesse de volta o foro privilegiado, fator que o garante julgamento apenas pelo Tribunal de Justiça e dificulta até uma eventual prisão. A decisão foi expedida pelo desembargador Mário Jorge Elton, da 2ª Câmara Criminal do TJ do Paraná. Ele aponta que, abre aspas, Embora não se negue a gravidade das condutas criminosas em tese praticadas pelo denunciado na condição de prefeito de Morama, o que inclusive justificou a decretação das medidas cautelares, tampouco a complexidade do processo vislumbra-se o excesso de prazo na imposição da medida cautelar. Veja-se que, no caso, a ação penal não está se aproximando do fim, considerando que a instrução processual sequer teve início, bem como a cautelar foi decretada há aproximadamente um ano e nove meses. Fecha aspas. Isso quer dizer que o fato de Pozobon ter sido mantido afastado por tanto tempo gerou uma aparente cassação do seu cargo por parte da Justiça. Baseados nessa tese, os advogados de defesa conseguiram derrubar o afastamento e, como anteriormente já havia também derrubado a cassação pela Câmara, entregaram a caneta que assina os cheques em Morama novamente a Celso Pozobon. Desde seu afastamento, o vice, Pimentel, permaneceu interinamente no cargo e, nesta manhã, deu uma entrevista coletiva comentando sobre a decisão do desembargador. Me sinto realizado, né? Administração de 636 dias. Com certeza, muito trabalho, muita vocação. Eu tenho vontade de trabalhar. Quando eu pego uma situação, eu resolvo. E a gente está aí. Na hora que precisar, estamos de volta. E vamos trabalhando para essa população. Quem administrou a cidade foi o Povo, não foi o Pimentel. Você deixou bem claro que você já é um pré-candidato também a prefeito. Já gostou do negócio? Sim, com certeza. Eu sempre gostei de administrar e administrar a prefeitura melhor ainda, né? Muitos desafios. E, com certeza, em 2024, eu sou um pré-candidato a prefeito de Morama. Prefeito, como fica o relacionamento agora com o prefeito que deve assumir para que nenhum projeto seja interrompido, prejudicado? Como eu procedi, quando eu assumi a situação, de sequência aos projetos dele, eu espero que ele dê sequência aos projetos que a gente está em andamento também. O Pimentel é empresário, o Pimentel é família, o Pimentel tem muito trabalho, né? E quando não tem, a gente corre atrás. Com certeza, vou cuidar das minhas empresas. O Pimentel é família, o Pimentel é família, o Pimentel tem muito trabalho, né? Obrigado.